O meu tempo favorito é ficar no controle do videogame. Sempre brinco de Netflix em casa. Diário de uma banana. É um dos livros mais legais que eu já li. Adoro as músicas. Aí é mesmo, gente. Aí é mesmo. Diário de uma banana é o melhor livro que eu já li. Com certeza. Eu nunca li. Eu nunca li, não. Diário de uma banana. Vou procurar saber, eu leio. Compare esse depoimento com... Meu Deus do céu. Cadê esses meninos dessa sala, hein? Os meus é? Tinham 14. Mas... Hã? 14... Tinham 14 anos. Assistiram, assistiram. Mas o sexto ano tem bem pouquinho aluno. Eu vou ligar pra tudinho. O sétimo tá aí, viu, professor? Professor. Ah, professor. Boa aula. Ô, o sexto ano tem 21 alunos, parece. 21? É não. Eu acho que tem menos. Porque... É não. São 21. Vamos lá, hein? São 20 alunos. Pronto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto, Francisca. Pode ir. Vai. Bora lá. Compare esse depoimento com o do passado, das outras páginas de reportagens. E responda. Que diferença você percebeu entre as formas de se divertir nessas crianças do presente e as formas de se divertir do passado? Qual foi a diferença que você viu aí? É porque no passado havia mais atividade. No passado havia mais atividade. Né? Mais atividade. Então, assim que a gente... No presente... Eu vou dizer, ela brincava de várias coisas. É. E no presente, as crianças entrevistadas brincam-se mais com jogos eletrônicos. Foi, Détia. Elas brincam-se mais com jogos eletrônicos e no passado, foi. Já? No passado havia mais atividade física, né? Entre as brincadeiras. E no presente, eram mais brincadeiras eletrônicas. Eles brincavam-se. É, com o hídeo gay, o ditador, né? As coisas que eles brincam. O novo. Mas, realmente, tia, na quarentena eu não tenho o que fazer a mais, não. É. Porque antes da quarentena eu passava praticamente o dia todo brincando. Aqui na minha rua tem gente que está brincando. Tem crianças que ainda abrirem com bicicleta. Vamos ler a gente. É. Também tem muita gente que está furando a quarentena, né? Relê o depoimento de Rafael, que fala sobre a aula de português. Gíria. Vem aí, Sofia. Gíria. O que é que Gíria diz? Gíria. Todo mundo fala tipo... Todo mundo fala tipo. Todo mundo fala tipo. Porque a gente tem que aprender a falar. Temos que dizer o que é ser. Por exemplo. Temos que dizer o quê? Professora. O que é? A maioria das vezes, quando alguém está tentando falar um texto, sabe o que acontece? Não. Alguma história. Pelo menos a gente fala uns 23 tipos, só comprando a metade da história. Presta atenção. O que você acha sobre falar gírias? Tipo, eu falo tipo umas 30 vezes a cada história. Você fala gírias. Eu também. Vocês gostam de gírias. Cada frase é 20 tipos. A maioria das pessoas aqui que eu conheço, quando a gente faz um favor, a maioria delas fala um valeu, né? Aí eu não sei o que eu falo. Eu falo de nada. Valeu, você tem que ir. Pois é. Eu quero saber por que ainda não enfeitaram a gíria pra de nada. O 10. Ai, valeu. Qual é o tempo verbal? Qual é o tempo verbal? Predominante nos depoimentos das crianças ao falar sobre as brincadeiras. Presente. Três exemplos nas falas delas. Quais são? Os termos verbais. No presente. Muito bem. Quando ele diz o quê? Qual foi que ele disse aí? Gosto. Não. É. É. Misturo. Mistura e brinco. Deixa eu ver onde é que tá. Mistura e brinco. É que ele diz. A gente é. É um, né? O que tá do presente. O verbo do presente. Mistura. Tá tudo nesses depoimentozinhos aí deles. Mistura. Brinco. Agora, minha tia, hoje em dia, tem tanta gíria, eu penso. Ah, antigamente era realmente, isso aí é muito legal. O dia top. O professor, eu posso ler esse outro quadradinho, deixa eu explicar, deixa eu explicar o 11. Em seu caderno. Em seu caderno, copia essas formas verbais empregadas pelas crianças. E a seguir, passe para o infinitivo. Então, treitinha, brinca, precisava, ia, jogo, adorar, já tá no infinitivo. Li e mistura. Então, quais são os verbos aí que você vai passar para o infinitivo? Todos eles. O que é infinitivo? Você vai acrescentar o que aí? Tinha. Como é que fica? Tinha, como é que ficou no infinitivo? Minha. Tinha. E tem tia, não tem minha? Tinha. 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 Do verbo ter, como é que fica? Tinha. 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 Você vai acrescentar um R, fica T. T-E-R-T. Tinha. Brinca. Brincar. Brincar. Precisava. Precisar. Precisar. Ia. I. I. Muito bem. Joga. Joga. Jogar. Jogar. E adorar já tá no infinitivo, né? E ler. É adorar. Ler. Ler. E misturar. E misturar. Eu quero ler aqui todinho, hein? Você já leu o outro. Misturar. Misturar. Pronto. Vocês passaram esses verbos para o infinitivo. Infinitivo. Infinitivo, você vai acrescentar. Qual era onde adorar? A-R. E-R. 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 A-R. Primeira conjugação. E-R. Segunda conjugação. E-R. Terceira conjugação. Professora, pode ler. Calma. Aí, já mandei. Complete a viagem pelas brincadeiras lendo a parte da reportagem que fala sobre como será a infância no futuro, na opinião de alguns jovens. Pode fazer a leitura. Pode fazer. Só essa parte azul. Aí, ela lê o resto. Pronto. Divida aí com vocês. Tem um segundo quadradinho para ler. E os meninos e meninas? Ou essas partes azuisinhas aqui? Você, quando lê, observe os verbos que têm essas palavrazinhas, viu? No futuro, pode ser assim. Aí, começa. Meninos e meninas. Meninos e meninos. Adivinam como vai ser a infância daqui a muitos anos. Você aperta o botão, fala onde quer ir e a roupa te leva pra lá. Brinquedo. Existirá uma mochila em que você aperta o botão e sai voando. Vai ser um bicho que você coloca na água e ele ganha vida. Sempre que for um ídolo. O ídolo vai ser um bebê que canta reto. Nossa, agora, Bruce. Se for ter mais que inventar, não. Moda. As pessoas não usaram a roupa e tem pernas de cachorro e ave. Meu Deus, roupa certa. Pois é, né? As imagens do livro vão se mexer se tiver água. Você poderá se molhar. Nossa. Meu Deus. Agora, pronto. Cinema. No futuro, o cinema vai ser em 1000D. Não vai ser 3D. 3D não tá bom ainda, né? 4D também não. Você é 1000D. Você que vai entrar no filme. Só se você for, né, tia? Por quê? O que que tá falando, hein? Professora? Alê, Vídea. Tia, um 4D, tia, as cadeiras já se mexem e tão querendo 1000D? Vamos, meu amor. Agora? Agora vem o 12. O título dessa parte é, o título dessa parte é, no futuro pode ser assim. Nos trechos a seguir, que palavras confirmam a ideia de futuro? Aí tem. Você poderá se molhar. Aposto que vai, aposto que vai ter, uma bota, um jato. Então, quais são os verbos que tem aí? Nesses três trechosinhos. Poderá. Poderá. Ter. Vai ter, né? A alocação verbal. Vai ter. Tiver. Não. Tiver ainda. Menina, é no trecho que eu acabei de ler do 12. Vai ter. Só vai ter, só vai ser, poderá e vai ter. Pronto. Esses dois verbos. Vai ter uma alocação verbal. Porque tem um verbo mais um verbo. Entendeu? Porque é uma alocação verbal. É um conjunto de verbos. Verbo mais verbo. Entendeu aí agora? Colocaram? Repede, por favor. Poderá e vai ter. Somente isso. Tá. Obrigada. Poderá e vai ter. E vai ter. Quando eu vejo assim, chegando. Foi isso. Vai ter. Vai ser. Muita gente diz que no futuro terá, como é que é? Carros voadores. A gente vai poder ser transportada por meio da mente. Vamos na página 196 aí. Tem muito tempo. Professora, isso é exagerado. Porque eu vi um filme e estava dizendo que em 2014 os trens não iam ter trilhos e iam sair andando por aí, voando. De volta para o futuro. De volta para o futuro. Conhece? No dia a dia. O uso de formas verbais no futuro. A seguir, releia uma das falas de Larissa, da maneira como está reproduzido no jornal. Observe que alguns termos foram usados entre coxete. Coxete é esse que bota como parentezinho. Pois foram escritos pelo redator do jornal para completar o que a garota disse a fim de tornar mais claro o depoimento. Existirá uma mochila em que você aperta o botão e sai voando. No caso, ela diz assim, uma mochila em que você aperta o botão e sai voando. Então, pelo que? Então, pelo que?